Boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimento do Sr. Comandante da Academia Militar, Sr. Sr. Alvarez da Costa, Sr. Professor, Dr. António de Alves, Sr. Presidente da Paloma, Sr. Presidente do Paloma, Sr. Dr. Mésio Fires, Sr. Dr. Paloma. Agradecemos o apoio da Academia Militar, tanto para o lançamento do público, como para o seu público, e em especial ao Exército de Portugueses, por mais de uma vez atribuído como obra desta altura. Cumprimentamos também os Srs. Oficiais Generais, os Srs. Embaixadores, os Srs. Oficiais Dependentes da Academia Militar, os Srs. Presidentes, a família e amigos de Alves Pires, e os Srs. dos Srs. da nossa comunidade. Em nome da Administração da Editora Nexo Trago, é uma honra estar nesta em uso de casa pela Academia Militar. Estivemos cá em Julho de 2014, pelo lançamento do livro do Mando Augusto, de Alves Pires de Portugueses, obra que contou com a apresentação, na altura do Jornal das Tradição. A obra é essa, resultante, portanto, pelo atendimento, com o general Lemos Pires, obra que sujeitou em nome de curiosidade e interesse, não só nos governos militares, mas também na comunidade científica e no público em geral. é uma honra e uma enorme satisfação que a Nexo Literária e o Banco de Portugueses publica esta obra. Resposta ao género e jornal, ou subtítulo, Políticas e Estratégias para combater Alcares e Boteiras. É uma aposta forte, uma aposta literária forte, que nós, Nexo Literária, fazemos, portanto, tanto da qualidade da obra, quanto também da pertinência e da mesma nesta fase em que a Europa e o Medio Oriente e o meio mundo se encontram neste mau e terrível fenómeno que são estes grupos estaduais. Por último, ao Sr. Coronel, Dr. Leonardo Espírito, o nosso agradecimento e um bem-ágio pelo seu trabalho e pelo seu óculos. Obrigado.